E aí galera, beleza? Mais um vídeo então rolando no nosso canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações dos vídeos que foram ser postados nessa plataforma. O vídeo de hoje, mano, a gente vai tirar uma dúvida de muitos aí que falam, mano, será que eu posso lavar meu motor? Será que deve? Pode? Não sei, o motor tá sujo, lava ou não lava? Vamos falar que não pode, vamos falar que pode. Então nessa dúvida a gente vai esclarecer certinho pra você se você pode ou não lavar seu motor. Mano, é o seguinte, você deve sim lavar seu motor, entendeu? Desde que seja um lugar certo, um cara adequado que saiba lavar, entendeu? O que não pode é o seguinte, quando o motor tá muito sujo, tipo esse aqui, a gente vai mandar lavar hoje, depois vai mostrar o resultado agora pra você, como que ele tá e como que ele vai ficar, entendeu? Porque não é correto você andar com o motor sujo ou muito sujo, você não consegue ver onde é vazamento, se tá vazando, se não tá, beleza? Acompanha aqui, a gente vai mostrar a situação desse motor aqui pra vocês. Acompanha, segue o vídeo. Nesse caso aqui a gente vai tá mostrando pra vocês, é um carro da GM, tá? É um Agile 1.4. Olha a situação que tá esse motor aqui, ó. Tá bem sujo, olha isso, ó. Tá vendo? A gente vai tá mandando dar uma lavada nele pra ficar limpinho, bem organizado, se a gente é cheio de folha, bastante, tá vendo? Sugiro ver se o cara já tira isso aqui também, essa marca de correia com barra de água, espirrou tudo aqui, ó. Ó, tá vendo como ele tá bem sujo, ó. Ó, nas partes da vela aqui, na tampa de válvula aqui, tá dando uma menejadinha. É bom lavar pra ver se tá vazando aqui na junta ou se é nessa abraçadeira. Às vezes nem é na junta, é só na abraçadeira. Se substitui a abraçadeira aqui já resolve o problema, beleza? Ó, vai vendo aqui, ó. Ó como tá bem sujo, ó. Por que que acontece? Tem muitos que não... Tem uns donos de lavar muito certinho. O cara já vem, já mete o jato aqui, ó, com força, ó. Já não fica legal, entendeu? Que às vezes acontece, pode pegar num conector desse aqui, que já tá meio solto. Aí com o jato ele pega, solta o circuito ali, já não dá mais sinal, entendeu? No corpo aqui, ó, da borboleta. No TBI dele, tá vendo? Tem que lavar com jeito, com carinho, certinho. Só passar aquele leque. Um sabãozinho de leve. E já tirar na água, assim, só pra tirar sujeiro, tá vendo? Ó a situação como tá isso aqui, ó. Aqui na parte do hidráulico também dele, ó. Tá vendo? Tá bem menejado aqui, ó. Às vezes é necessário substituir essa tampa aqui. Então a gente vai tá mandando lavar ali certinho. Beleza? Já mostra pra vocês aí como ficou o resultado final dele. A diferença do antes e do depois. Ó. Entendeu? Então você pode lavar o seu motor sim. Desde que seja com cuidado e com carinho. Entendeu? Na parte, principalmente, da parte do sistema de injeção dele. Sensores e tudo mais. Às vezes, de repente, você bate um jato com força aí. Você rompe um fiozinho do sinal ali, já rompe o sinal, já fica sem sinal. Já o carro começa a falhar. Aí você vai querer culpar. A culpa que só foi depois que lavou o motor. Mas, na verdade, o conector já estava ruim. Entendeu? Então, às vezes, se caso tivesse substituído os conector que tá ruim já antes. Poderia lavar que não teria problema nenhum. Beleza? Porque não pode largar muito sujo assim, mano. O jeito que tá esse aqui, ó. Tá? Tá uma imundície. A gente vai lavar ele ali e já volta com mais novidades. Olha, então, galera. A gente vai mostrar a finalização, como ficou o motor limpinho, lavadinho, certinho. Beleza? Ficou show de bola, mano. Acompanha aí que vocês vão ver só. Tchau. 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 Até a próxima.